E quem vai ser papai mesmo? Menino e mulher da pele preta. Menino e mulher da pele preta. Dos olhos azuis, do sorriso branco. Não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela todo dia, toda hora. Passando pela minha janela todo dia, toda hora. Sabendo que eu fico a olhar. Com malícia, a sua pele preta. Com malícia, o seu sorriso branco. Com malícia, os seus olhos azuis. Com malícia, o seu corpo todo em fim. Com malícia, com malícia. Será que quando eu fico acordado? Pensando nela, ela pensa um pouco em mim. Um pouco em mim, com malícia. Um pouco em mim, com malícia. Com malícia, o seu coração. E, porra, o seu corpo todo em fim. Com malícia, o seu corpo todo em fim. É um pouco em mim, com malícia. E, porra, o seu corpo todo em fim. Como a Lícia Será que quando eu fico acordado Pensando nela, ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Como a Lícia Um pouco em mim Com a Lícia Um pouco em mim Com a Lícia Um pouco em mim Com a Lícia Essa menina, mulher, da pele preta Não está me deixando dormir sossegado Sentado, colado Será que ela não? Pensa um pouco em mim Pensar como a Lícia Com a Lícia Essa menina, mulher, da pele preta Com a Lícia Com a Lícia Com a Lícia Com a Lícia Um, cinco, quatro, três, dois Com a Lícia Quco Com a Lícia